Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos vir pra mais um vídeo No vídeo de hoje deve estar sendo mais um episódio de Modo Carreira Treinador, mano Tá durando essa série aí, pô Já estamos no 15º episódio, né, velho E quero que dure bem mais, né, mano Que vocês estão gostando E no episódio de hoje E no episódio de hoje terá jogos contra Turquia, Turquia que nós vamos enfrentar Que nós recebemos proposta também Da Irlanda E não, quer que eu saber? Eu não vou mostrar nada que eu vou jogar com a seleção Eu só vou jogar assim, vou pular, só mostrar o resultado Eu vou treinar com a seleção Mas eliminatórios, mano, o que eu vou fazer então? Vou fazer Irlanda, Turquia, Spurs Chelsea e Southampton Serão os jogos desse episódio Mas esses dois aqui Eu não vou mostrar pra vocês gols nem nada Eu só vou mostrar o resultado Porque, velho, é jogo de seleção ainda Eu acho que é mais importante só quando tiver Sei lá, uma Copa das Confederações Eurocopa ou Copa do Mundo, né? Eliminatórios eu não vou mostrar não, né, cara? E pra dar mais jogos, né? E render o episódio aqui pra vocês Lembrando que já tá chegando no final da temporada Só tem mais esses jogos aqui, né, velho? Pra encerrar a temporada, por enquanto Estamos ficando ali na terceira colocação, né? O País de Gales está na segunda Logo atrás vem o Portugal, né, mano? Não pode vacilar porque tem o Portugal na cola Olha, já chegou o jogo aqui pelas eliminatórias da FIFA World Cup Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 Tá, ele enviou alguns jogadores pra nós Geral 35, meu pai, velho Ó, esse daqui, não, não sei Eu acho que eu vou dispensar todos os mundos Esse daqui esquece E esse daqui também E esses outros eu vou manter Beleza, vamos para o jogo contra a Irlanda, né, mano? Olha, é... Estreia oficial de Alba se aproxima Eu quero me lembrar dessa estreia pelo futebol Que mostramos, não pelo resultado Pra cara não vai importar Se dois jogadores começarem a fazer O que eu pensei para este time Beleza, né, mano? Vamos tentar a vitória, sem dúvida alguma Porque tem o Portugal ali na cola E, velho, é uma competição muito importante Porque dá a vaga para a Copa do Mundo Tá, galera, só vou dar uma olhada no time, velho Eu já vou pular pro final da partida Pra vocês verem quando é que vai dar, ó Tá, galera, eu vou continuar dessa forma aqui, ó Botei esse... Coterio, não sei, né Muito bom jogador aqui, ó E vou continuar dessa forma Mudei o esquema aqui Vou deixar o Ledley de volante O Renzi de meio atacante E o Bale aqui de atacante direito Então acho que esse time aqui Se eu não der certo Eu vou mudar depois E o NSI como goleiro Beleza, galera Vamos ver já o placar de como vai dar o jogo Olha lá, lendário Só vou mudar para os 5 minutos, né Lendário, limpo os 5 minutos E vamos nessa para o jogo Pronto, depois os dois amistosos O primeiro deu 1x0 Para o País de Gares E o segundo deu 2x1 Para o País de Gares Contra a Turquia, né Acho até que foi lucro Porque não conheço Nem jogar essa seleção Nunca treinei com essa seleção, né E, velho Acho até foi lucro, né Nós estamos em primeiro com um jogo a mais Mas, velho Tá de boas, né, mano Tá, na coletiva Vou elogiar o jogo anterior, né Que o time jogou bem Uma vitória por 2x0 Com 2 gols do Ricardo Beleza, galera Para quem não viu, mano Nós estamos ali em terceiro colocado Atrás do Chelsea do Manchester United Com um jogo a menos também, né Vale se destacar E o quarto colocado Que é o Manchester City Está 3 pontos atrás de nós, né Eu acho que Eu vou tentar manter Pelo menos essa terceira colocação Até o final da tabela Que faltam só 10 jogos, né, mano Provavelmente depois do próximo episódio Já está acabando a temporada Beleza, galera Vamos para o jogo contra o Spurs Que é o Tottenham E nós não vou poder estar Utilizando o Tolis Para esse jogo Porque no jogo passado Ele foi expulso, né, mano E então vou ter que O que for sumensar aqui, né, velho Vou trocar aqui os dois de posição, né Porque Deu uma pequena melhora Do jogo passado E eu não sei se eu jogo Com o The Guardian, mano Agora eu vou ter uma dúvida Vou dar uma chance Para o Ledley jogar, velho Vamos dessa forma Além da área nublada 5 minutos Vamos nessa, galera Para o jogo contra o Spurs Olá, pessoal Eu sou o Martin Tyler Alan Smith está comigo E estamos no Selhurst Park Vem agora Crystal Palace Contra o Tottenham Olha, no belo Selhurst Park, né Estádio do Crystal Palace Estamos em cima da casa Para esse jogo Mas sem dúvida É jogo que será muito complicado Aqui contra o Spurs, né, mano Vamos nessa, né Estamos na terceira colocação E vamos tentar ir mantendo, né, mano E vamos nessa, né, galera Vai ver cruzamento para a área do Tottenham, mano Vai dar muito perigo, velho Vai de cabeça Ah, você está de brincadeira O cara vai com a cabeça mole O cara cabeceou no chão Mano, que bola enfiada Para o Dembélé Atrasou O Loris Não, acho que não era o Loris mais ali Só que fez uma bela defesa O goleiro do Tottenham, cara Olha o chute do Icard, mano O goleiro foi e buscou, né, velho Galera, fim de primeiro tempo Por enquanto, 0x0 com o Tottenham, mano É um jogo bem complicado por aqui, velho Chance dos dois lados Só que os dois goleiros estão pegando tudo, né, mano Ah, que bola enfiada Ah, mano O Tennis Tag saiu e ficou com ela, cara O Tennis Tag está pegando muito Mano, olha o Zaha Veio a milhão Atrasei É só agitar para o gol Não tem como Pó, o Lopes faz a defesa Ele pegou Não sei como ele pegou essa bola, cara Olha isso Olha novamente no replay Agora é escanteio Nossa, o chute para o gol Que perigo, mano Raspou a trave nesse lance Olha, velho Fiz a finalização para o gol Que perigo, mano A bola simplesmente não entra Olha que finalização para o gol, mano Caramba O goleiro quase quebrou a espinha De tanto que se esticou Mas ela não entrou Vai entrar o Sturridge, cara Nossa, velho O que aconteceu ali? O juiz deu o pênalti, mano Eu fui buscando ali a jogada O cara chegou por trás E tem que expulsar Bota para fora, mano Olha os 90 E por favor Não se repita a mesma história Do jogo passado, velho Quem lembra, mano? Não foi nem o jogo passado Do episódio passado Que eu errei o pênalti com o Icardi, mano Agora é só a última chance, cara Você tem que fazer o gol, cara Gol, mano Gol Do Crystal Palace Icard, mano Velho Eu dei QT Porque eu pensei que Eu iria errar a cobrança Se era um pouco menos de força O Paulo Lopes pegava, mano O cara tá pegando tudo Mas dessa vez não deu Pra quem sabe Garantir a vitória Pro Crystal Palace E é isso mesmo Fim de jogo Gol do Icardi nos últimos minutos Do pênalti, mano Garantiu a vitória Pro nosso time Olha o NSI falou pra nós Cheguei a minha decisão final Fui difícil Mas preciso sair deste clube Então estou pedindo Para entrar na lista De transferência Hum, beleza O nosso goleiro da seleção, né, mano É a sua escolha Ele jogou bem na seleção, cara Mas não é tão bom assim Não tem chance De competir com o Ter Steg Então eu vou te liberar Olha, Antônio Conte É elogia adversário, né Que é o É crítico do Chelsea Na coletiva de imprensa Antes da partida Entre Chelsea Crystal Palace Antônio Conte Expressou abertamente Seu respeito e admiração Pelo futebol do Crystal Palace Ele ainda declarou Como o time Tem adversário Tem um bom equilíbrio De jogadores de qualidade Em todas as posições Em campo Olha lá, mano Estamos Até O Chelsea Está elogiando o nosso trabalho Olha aí, né, velho Que foi ultrapassado Pelo Manchester United Mas é claro Tem com um jogo a menos Velho Mas vamos Em confronto direto Contra o segundo colocado Temos que conseguir a vitória Tá, vou com o Tolissa aqui Beleza E vou tirar o Tio Rey Será que... Não, o Soarei ainda não voltou Você está de brincadeira, né O FIFA O cara nunca joga, mano Está sempre lesionado Vou tirar o Tio Rey Porque eu não gosto muito dele Não sei porquê, cara E o Fosso Mensal Vou tirar para colocar o Tolissa Eu vou dessa forma Depois pinta alterações, né, velho Beleza, galera Tudo ok, lindário Limpo os 5 minutos Vamos nessa No Stamford Bridge Vai dar muito trabalho Contra o Chelsea Vamos que vamos Jogo contra o Chelsea, mano Até o técnico do Chelsea Nos elogiou, então, velho Vamos mostrar Que, velho Nós não estamos na terceira Colocação por acaso E vamos sentar Dar um trabalhão para o Chelsea E vamos fazer o possível Para eles não saírem Com a vitória hoje Vamos que vamos Nossa, o que aconteceu? Não Eu não preciso falar nada, né Teristag Que bug foi esse, cara Que bug monstruoso E o SESC Fabrega Foi esse segundo gol Contra o nosso time Foi no primeiro jogo Mano, mas olha isso SESC Que Fabrega chutou Mano Que bug do jogo Que bug, cara Botou meu goleiro Foi para dentro do gol Ah, como assim, cara Segunda vez Estou prejudicado Contra o Chelsea Que no outro jogo Quem viu, mano Sabe Como eu estou sendo prejudicado, cara Luzamento para a área Vai de cabeça E a bola E a bola pega no travessão E sai para fora E teve desvio do Courtois Não acredito, cara Que defesaça do Courtois E tem o escanteio Crystal Palace Nossa, é muito difícil ficar regulando Esse escanteio Olha, mano Dá até o dedo Para deixar exatamente onde tu quer Mas eu acho que foi onde eu queria E de cabeça Manda para fora Para encerrar a primeira etapa Mano Jogados contra o Chelsea Por enquanto Segunda vez que eu sou prejudicado Pela EA, né, velho Olha esse gol O que o meu goleiro foi fazer Dentro do gol, né, mano Vai entender, né, cara Vamos continuar com o elenco Da mesma forma Para a segunda etapa, galera Bola rolando Aí vem o Crystal Palace Para o ataque Mano, chutei para o gol Muita facilidade É muito difícil passar pelo Courtois Mano, finalização para o gol Gol Do Crystal Palace Tolizo Que golaço, mano Emendou um chute de fora da área, velho E foi morrer lá dentro, cara Lá na gaveta, mano Mano, pega essa, Courtois Essa não deu para você, não, né, parceiro Que chute lindo E que golaço E que golaço, velho O Courtois esticou todo E seus dois metros Não foram suficientes Para conseguir tocar na bola, velho Por enquanto, mano Dez minutos da segunda etapa Empatamos o jogo contra o Chelsea, cara Olha o Dembélé Toco aqui fora da área Que chute emendado para fora, mano Depois daquele gol Agora eu só vou tentar essa jogada aí Porque deu certo Mano, olha o Chelsea Toma cuidado, cara Toma cuidado, Azaga A zaga matou, velho Vai se ferrar, zagueiro Mano, como isso? Eu tentei acertar a marcação Porque eu sabia que iria ser essa jogada Só que o meu zagueiro, velho Matou, mano É sempre isso, cara Tem até Benzema do outro lado Não tem como não sair gol Mano, eles vão fazer mais se der, cara Se essa zaga der resposta Ele vai sair mais Ih, é fim de jogo Conseguimos só uma derrota aqui Contra o Chelsea, velho Ah, mano Gol aos 72 minutos Deles, velho Segundo já era, né, mano Matou Mas aquele primeiro Que ainda me deixa revoltado E já dois dias depois Já tem jogo Contra o Southampton, velho Mano Que tabela é essa? Toda bagunçada Melenco não tem tempo de descansar E olha Outro treinador, velho Elogiando O nosso time, né, cara? Claude Puelve está impressionado Com o equilíbrio Do próximo adversário Crystal Palace E acha que o seu Southampton não poderá errar Se quiser vencer Fiquei muito impressionado Com eles, admitiu Na coletiva Eles têm um time Muito bom E equilibrado Se esforço pelos companheiros Beleza, mano Eles terão que ficar esperto Para que se quiserem vencer Do Crystal Palace Né, mano? E estamos ali Na terceira colocação ainda Dois pontos à frente Do quarto colocado Que é o Manchester City E 15 pontos atrás Do Chelsea Que eu acho que já era, né, mano? E aí Mas você nunca faz Do Sugar There's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar There's a reason Why we lose No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on